Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Curioso e hoje vamos falar sobre a ISS, a Estação Espacial Internacional. Vocês devem ter visto diversos títulos por esses dias sobre a queda que a ISS cairá na Terra. Isso é verdade, em 2031 a NASA vai tirar a ISS de órbita. Então vou explicar para vocês como vai funcionar isso. Até no ano de 2030 a ISS vai funcionar operando normalmente e no início de 2031 ela vai ser lançada para a Terra, vai ser tirada de órbita. Mas fique tranquilo que isso não vai ser prejudicial a você, não vai cair sobre as suas cabeças. Eu vou explicar bem. Existe um ponto conhecido no Oceano Pacífico como o ponto Nemo. É um local inacessível no Oceano Pacífico, bem longe de qualquer costa terrestre, qualquer ilha ali. Então é um local seguro. E eles lançam, geralmente, ele já é conhecido como cemitério de satélites, de detritos espaciais. Por exemplo, a Estação Espacial Russa-Myr, que foi desativada em 2001, foi lançada neste local. Então pode ficar tranquilo em questão de que ela vai estar fora de órbita e cairá sobre alguma cidade. Isso aí, pelo visto, será impossível acontecer. Então você já está seguro. Mas por que a NASA vai finalizar esse projeto da ISS? Eu acompanhei a ISS desde o seu lançamento, que foi em 98, depois da chegada dos astronautas nos anos 2000, acompanhava pela TV, que foi um grande marco para a humanidade. Os seus trabalhos foram mais de 3 mil trabalhos ali, descobertas dentro do seu laboratório de microgravidade. E agora ela vai finalizar ali em 2030. Na verdade, ela estava programada para 2024, para o fim da Estação Espacial ser em 2024. Mas eles prorrogaram até 2030. A intenção da NASA ali é o setor comercial espacial. Então a NASA quer gerenciar esse setor privado para estar investindo, arrecadando dinheiro, que pelos cálculos lá, passa de um bilhão de dólares. E esse dinheiro eles vão estar investindo em estudos científicos, sobre o nosso céu profundo, conhecimento do universo. Então essa é a intenção da NASA, de gerenciar esse setor privado comercial. Que é nessa órbita baixa da Terra, onde está localizado a ISS. Então o que é o setor privado comercial? Bom, a gente viu aí o turismo espacial conta como isso. Pequenos satélites lançados por empresas. Então esse setor aí a NASA vai estar gerenciando. Os americanos querem estar na frente nessa questão de gerenciamento desta órbita. Que é a órbita baixa ali, que nós conhecemos da Terra. Ok? Então pessoal, pode ficar tranquilo com os títulos, com os vídeos, com a notícia que você está vendo aí. Que a finalidade é essa. Quero fazer um chamadinho para vocês rapidinho também, que agora nós estamos, né? Fevereiro? Isso. Em fevereiro já lanço para vocês o Campeonato Nacional de Astrofotografia. Primeiro campeonato nacional realizado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais Centauri. Canal muito curioso e apoiado aí pela Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, que é a ASILBRAS. Então vocês que querem participar de um campeonato nacional, que nós teremos ali dez colocados, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo lugar. Que receberam troféus, certificados ali, medalhas, que estarão participando deste concurso de astrofotografia. Qualquer pessoa pode participar com qualquer instrumento que você possuir. Celular, celular de telescópio, câmera dedicada para telescópio, telescópio, enfim. A forma que você conseguir desenvolver essas fotos, essas astrofotografias, você pode estar participando. E também não tem restrição para a idade. Só que as vagas são limitadas, ok? Então assim que eu lançar para vocês o nosso canal oficial, o nosso site oficial também, vocês vão lá, vão preencher o cadastro, né? O formulário de cadastro tem uma taxa pequenininha de R$30,00 que você paga. Que isso aí é para investir na instituição, na nossa instituição de pesquisas espaciais. Você paga aquela taxinha ali e você vai estar participando, ok? As modalidades a gente vai lançar dentro do site, as categorias, né? Céu profundo, nebulosas, galáxias, planetas, pôr do sol, nascer da lua, etc. A gente vai ter todas essas categorias que você pode estar participando. Então muito obrigado por ter acompanhado o vídeo aqui. Espero vocês no próximo vídeo que eu estarei falando sobre o satélite descontrolado que vai atingir a lua. Explicar um pouquinho mais para vocês. E nós voltamos até lá, ok? Um abraço e até mais!